Se você jurar que me tenha amor, eu posso me degenerar. Mas se é para mim de mulher, a ordinha assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade, agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho em que pensar, por uma coisa boa não vou me regenerar. Se você jurar que me tenha amor, eu posso me degenerar. Mas se é para mim de mulher, a ordinha assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar, e o homem como o povo não se cansa de jogar. O que eu posso fazer, é se você jurar, arriscar, a beber ou dessa vez então ganhar. Se você jurar que me tenha amor, eu posso me degenerar. Mas se é para fingir mulher, a ordinha assim não vou deixar. Se você jurar que me tenha amor, eu posso me degenerar. Mas se é para fingir mulher, a ordinha assim não vou deixar. 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 Eu vou deixar. Que me consome Por caridade, meu bem, me diga teu nome Em perguntar, penso que não faço mais Em perguntar, penso que não faço mais Tendo um olhar, que nunca vi outro igual Tendo um olhar, que nunca vi outro igual Tendo um olhar, que me consome Tendo um olhar, que me consome Por caridade, meu bem, me diga teu nome Por caridade, meu bem, me diga teu nome Em perguntar, penso que não faço mais Em perguntar, penso que não faço mais Tendo um olhar, que nunca vi outro igual Tendo um olhar, que nunca vi outro igual Tendo um olhar, que me consome Tendo um olhar, que me consome Por caridade, meu bem, me diga teu nome 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 Adeus, 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 adeus Adeus, 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 adeus Não há quem possa suportar Pra que pôs-te embora Por caridade, meu bem, me diga teu nome Por caridade, meu bem, me diga teu nome Sem teu amor, essa vida não tem mais valor Por caridade, meu bem, me diga teu nome Ninguém jamais Com a teus pode viver Se eu precisar Se eu precisar algum dia, vivo patente, não sei o que será, pois vivo na boemia e vida melhor, não há. Se eu precisar algum dia, vivo patente, não sei o que será, pois vivo na boemia e vida melhor, não há. Minha malandragem é fina, não desfazendo ninguém, Deus é quem nos dá a sina e o valor da ser quem tem. Também dou a minha bola, golpe errado ainda não dei, faço uso da cachola e por isso nunca errei, não sei o que será. Se eu precisar algum dia, vivo patente, não sei o que será, pois vivo na boemia e vida melhor, não há. Minha malandragem é fina, não desfazendo ninguém, Deus é quem nos dá a sina e o valor da ser quem tem. Também dou a minha bola, golpe errado ainda não dei, faço uso da cachola e por isso nunca errei, não sei o que será. Minha malandragem é fina, não desfazendo ninguém, Deus é quem nos dá a sina e o valor da ser quem tem. Também dou a minha bola, golpe errado ainda não dei, não sei o que será, pois vivo na boemia e vida melhor, não há. Se eu precisar algum dia, vivo patente, não sei o que será, pois vivo na boemia e vida melhor, não há. Estou vivendo com você Um martírio sem igual Um martírio sem igual Vou largar você de mão com razão Para me livrar do mal Supliquei humildemente pra você endireitar Mas agora, infelizmente, nosso amor vai se acabar Vou-me embora, afinal, você vai saber por quê É pra me livrar do mal que eu fujo de você Estou vivendo com você Estou vivendo com você No martírio sem igual No martírio sem igual Vou largar você de mão com razão Para me livrar do mal Você teve a minha ajuda sem pensar em trabalhar Quem se zanga é que se muda e eu já tenho onde morar Nunca mais você encontra quem lhe faça o bem que eu fiz Devei muito golpe contra a paz e bem seja feliz Estou vivendo com você Estou vivendo com você No martírio sem igual No martírio sem igual Vou largar você de mão com razão Para me livrar do mal Para me livrar do mal Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus minha querida Não foi pra você que eu nasci Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus minha querida Não foi pra você que eu nasci Eu não posso resistir Nesse teu mal proceder É melhor eu desistir Porque já vi que não pode ser Quem não pode não intimar Deixa quem pode intimar Se sofrer é minha sina Quero desta vez ver quebrar Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus minha querida Não foi pra você que eu nasci Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus minha querida Não foi pra você que eu nasci Eu não posso resistir Eu não posso resistir Nesse teu mal proceder É melhor eu desistir Porque já vi que não pode ser Quem não pode não intimar Deixa quem pode intimar Se sofrer é minha sina Quero desta vez ver quebrar Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus minha querida Não foi pra você que eu nasci Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus minha querida Não foi pra você que eu nasci Eu já me convenci Mas eu conheci Que eu nasci Eu já me convenci Eu já me convenci Eu já me convenci Eu já me convenci Arranjaste um novo amor, meu bem Eu fui um infeliz, bem sei Mas ainda tenho fé que hei de te ver Chorar quando souberes amar como eu te amei Arranjaste um novo amor, meu bem Eu fui um infeliz, bem sei Mas ainda tenho fé que hei de te ver Chorar quando souberes amar como eu te amei Arranjei outra que não troco por ninguém Já que tu me abandonaste a males que vem pra bem Pois em dia tô feliz sem a tua ingratidão E encontrei outro benzinho A quem dei meu coração Arranjaste um novo amor, meu bem Eu fui um infeliz, bem sei Mas ainda tenho fé que hei de te ver Chorar quando souberes amar como eu te amei Arranjaste um novo amor, meu bem Arranjaste um novo amor, meu bem Mas ainda tenho fé que hei de te ver Chorar quando souberes amar como eu te amei Arranjaste um novo amor, meu bem Eu fui um infeliz, bem sei Mas ainda tenho fé que hei de te ver Chorar quando souberes amar como eu te amei Em tudo que se diz, mas eu vivo e sei É capaz de não resistir, nem é bom falar Se a hoje ia se acabar E tudo que se diz, mas eu vivo e sei É capaz de não resistir, nem é bom falar Se a hoje ia se acabar Mas desta vida não há quem me faça deixar Mas desta vida não há quem me faça deixar Por falares tanto, a polícia quer saber Por falares tanto, a polícia quer saber Oh, já dou meu dinheiro quanto a você Em tudo que se diz, mas eu vivo e sei É capaz de não resistir, nem é bom falar Se a hoje ia se acabar Até que enfim eu agora estou descansado Até que enfim eu agora estou descansado Ela deu fora, vou morar lá na favela Oh, e eu não quero saber Na favela, nem tudo que se diz, mas eu vivo e sei É capaz de não resistir, nem é bom falar Se a hoje ia se acabar E tudo que se diz, mas eu vivo e sei É capaz de não resistir, nem é bom falar Se a hoje ia se acabar Se a hoje ia se acabar